Oi, everybody! E aí, todo mundo? Week 3. Então, estamos aqui na semana 3, né, com as explicações dessas atividades aqui, né, do nono ano do ensino fundamental de língua inglesa. Gostaria que vocês se inscrevesse no canal, desse um like e compartilhasse esse vídeo com os colegas de vocês. Então, logo depois da vinheta, nós vamos às explicações dessa semana. Vamos, então, a essas explicações aqui, né, dessa semana 3, atividades. Leia mais alguns artigos da Declaração dos Direitos Humanos, anote um resumo e ilustre, né? Então, a mesma coisa que fizemos na semana passada, tá ok? Continuando, então, aqui os direitos humanos. Falei para vocês que era bastante coisa dos direitos humanos, né? Então, lá, the right to democracy, o direito à democracia. We all have the right to take part in the government of our country. Every grown-up should be allowed to choose their own leaders. Nós todos temos o direito a tomar parte no governo do nosso país, né? Cada pessoa crescida, né? Deveria ter permissão para escolher os seus próprios líderes, ok? Workers' rights, os direitos dos trabalhadores. Every grown-up has the right to do a job, to a fair wage for their work, and to join a trade union. Né? Cada pessoa crescida, né? Tem o direito de fazer um trabalho, de ter um trabalho, né? De ter um salário justo para o trabalho deles, né? E também se juntar a um sindicato, trade union, sindicato, tá bom? Right to a nationality. Direito a uma nacionalidade. We all have the right to belong to a country. Nós todos temos o direito de pertencer a um país. The right to play. We all have the right to rest from work and to relax. Né? O direito à diversão, né? Poder brincar, né? A poder fazer qualquer atividade, né? Então, nós todos temos o direito de descansar do trabalho e de relaxar. Food and shelter for all. Né? Alimentação e abrigo para todos. We all have the right to a good life. Mothers and children, people who are old, unemployed or disabled. And all people have the right to be cared for. Então, nós todos temos o direito de ter uma boa vida, né? As mães, as crianças, as pessoas que são velhas, os desempregados, os deficientes ou deficientes, né? E todas as pessoas têm o direito de ser bem tratadas, de serem cuidadas. Tá bom? Então, são esses aí. Tem mais um pouquinho aqui. The right to education. O direito à educação. Education is a right. Educação, direito. Primary school should be free. A escola primária deveria ser livre. We should learn about the United Nations and how to get on with others, né? Our parents can choose what we learn. Nós deveríamos aprender sobre as Nações Unidas e como se relacionar com os outros, né? E os nossos pais podem escolher o que nós aprendemos. Copyright. Copyright é direito autoral, tá? Copyright is a special law that protects one's own artistic creations and writings, né? O direito autoral é uma lei especial que protege a criação, a própria criação artística, né? Da pessoa e a escrita também, né? Ela escreve alguma coisa, né? Others cannot make copies without permission. Os outros não podem fazer cópias, né? Sem uma permissão. We all have the right to our own way of life and to enjoy the good things that art, science, and learning bring. Nós todos temos o direito a ter nosso próprio caminho, desculpa, nossa própria maneira de vida, né? De viver e curtir as boas coisas que a arte, a ciência e a aprendizagem trazem. A fair and free world, né? Um mundo justo e livre. There must be proper order so we can all enjoy rights and freedoms in our own country and all over the world, né? Deve haver uma ordem própria, né? Apropriada, né? Para que nós todos possamos curtir os direitos e as liberdades no nosso próprio país e ao redor do mundo todo. Responsibility. A responsabilidade, né? We have a duty to other people and we should protect their rights and freedoms, né? A responsabilidade, nós todos, nós temos um dever com as outras pessoas e nós deveríamos proteger os direitos e liberdades delas. Tinha um outro aqui, mas ele não colocou, tampou aqui, tá vendo? No one can take away your human rights. Ninguém pode tirar, né? Tomar de você os seus direitos humanos, né? Então, mas não tem ele aqui. Let's illustrate. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esses outros que sobraram aqui. Vocês vão anotar o resumo e ilustrar, né? Qualquer resumo disso tudo aqui e vão ilustrar aqui com algum desses direitos humanos aí. Beleza, gente? Então é isso aí, ó. Terminamos aqui a week three, né? Semana três, com as atividades do nono ano de língua inglesa do ensino fundamental. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, mais uma vez. Dessem um like e compartilhasse esse vídeo com os colegas de vocês. Na semana que vem, nós vamos ver duas semanas de uma só. Semana quatro e a semana cinco, ok? E depois vocês terão as atividades complementares. Alright? Bye, bye, guys! See you next week! Tchau, tchau, tchau!